Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui na roça e vou responder aquelas perguntinhas que eu pedi pra vocês fazerem lá no Instagram, tá? E já do início eu te peço pra vocês se inscreverem no canal, dar like, compartilhar, curtir, tudo que vocês já sabem fazer. Primeira perguntinha aí, ó, que horário que eu vou pra academia, gente? É, não, não tem muita gente nesse horário, não. Eu vou cinco e meia, mas a partir da semana que vem vai ser cinco horas da manhã. Eu uso lettering nos meus resumos da faculdade. Não, gente, não uso, a minha letra é bem feia mesmo, assim, é o que dá pra escrever. É, somente o marca texto, assim, do lado de algum título e caneta preta. Na maioria das receitas, assim, eu uso banana. Eu não sei quais vitaminas tem a banana, eu sei que é um excelente alimento. Mas, assim, gente, eu uso porque ela dá liga, entendeu? Ela dá liga, assim, na receita, é muito bom. Nessa hora eu tô de um jeito, né? Então, gente, lá a gente não tem divisão, assim, de tarefa, não. Mas ele faz outras coisas, ele resolve outras coisas da casa e eu resolvo outras. Mas, normalmente, ele não participa muito dos afazeres, gente, porque eu já vou lá e faço, sabe? Então, meio que não dá tempo. Mas, na hora da correria, com certeza, ele ajuda, sim. Em relação à dieta, jamais. Ele odeia a receita fit, a alimentação dele é o oposto da minha. A dele é cheia de açúcar, farinha branca, coisa gordurosa, só coisa gostosa, né, gente? Mas não tem nada a ver nossa alimentação, não. É o oposto mesmo. Então, gente, é assim, essa questão aí de não fechar a boca, né? Provavelmente, você deve ter alguma ansiedade. Eu não sou formada em nada da saúde, gente. Então, não tô aqui pra poder falar nada. Mas o primeiro passo é você querer mudar, entendeu? O primeiro passo é você querer mudar. Depois, você vai fazendo trocas básicas no seu dia a dia. Tirando, não é tirando, gente, é trocando, entendeu? Se você come muita fritura, troca por um alimento feito na airfryer, por exemplo, sabe? Você também pode consultar, né? Tentar fazer uma consulta com algum nutricionista e tudo. Porque a consulta com o nutricionista, gente, mudou a minha vida demais, assim. Nossa, que cara horrorosa. Mas brincadeiras à parte, se você tiver condições, né, consultar com um nutricionista é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Meu Deus, muito obrigada, viu? Mas eu sou muito animada pra dar aula mesmo. Nossa, os meninos que sabem. Mas eu também sei falar sério, viu? Sim, foi difícil porque é a sensação de começar do zero, né, gente? Olha o Galo cantando. A sensação de começar do zero, começar uma outra faculdade, mas a gente tem objetivo, né? E um dia eu faço um vídeo explicando o porquê dessa minha decisão. Mas realmente, assim, eu deixei o meu coração falar mais alto. Então é isso que eu tô fazendo. Assim, eu não fico esperando muita aprovação dos outros pra tomar minhas atitudes, não, sabe? Mas claro que eu comuniquei primeiro ao meu marido, à minha família. E eles me deram total apoio. E é isso que eu estou fazendo, gente. Toda hora em uma posição aqui, não é pra ficar chique, não, gente. É porque eu não tô achando lugar. Aqui eu tô sem tripé também, mas eu não gosto muito de filmes e séries. Próxima pergunta, se eu piloto moto. Não, gente. Nunca pilotei. Não pilotarei. Não tenho vontade nenhuma. Morro de medo. Não tenho vontade nenhuma, gente. De jeito nenhum. Ai, eu passei tanto apete que eu acho que eu tomei trauma, sabe? Eu sou muito feliz na minha cidade também. Eu gosto demais da minha cidade. Os alimentos, né? Eu ainda tô em fase de teste, mas hoje eu tô aqui na roça, já comi tudo que não estava programado. Mas eu tô de boa também, eu volto. Assim que eu chegar em casa, eu volto pra dieta. Mas eu ainda não descobri. Gente, essa latinha aqui, ó. Esta lata, né? Não sou eu que tô tomando, não. Porque já respondendo aqui, eu não tomo cerveja, não tomo refrigerante. Não é porque é escura, não. Não é porque realmente eu não tomo. Eu adoro dar aula pra adolescente. É a fase que eu mais gosto. E tem muitos desinteressados, claro. Mas a questão do adolescente, gente, é jeito, sabe? Então, eu não tento bater boca, sabe? Confrontar. Eu vou sempre com o jeitinho, com a conversa. Tentando entender o que aquele aluno tá passando, né? E dá muito certo. Os cabelos ao vinto? Não, gente. Não tenho acompanhamento com personal, não, tá? Eu tenho uma ficha, né? Que eu comprei um programa na internet mesmo. E aí, eu vou acompanhando essa ficha. Gente, eu não tenho... Nossa Senhora, olha! Eu não tenho conhecimento suficiente pra montar um cardápio, uma dieta pra mim. Porque a dieta, ela é pensada em várias... São vários pontos que são considerados. Então, é a minha nutricionista que monta. A faculdade, gente, ela é online. Totalmente é AD. E eu faço na Cruzeiro do Sul. Em relação à faculdade, gente, eu ganhei um desconto de 60%. Porque eu peguei uma promoção e eu pago 183. A pessoa aqui, ó, mandou isso aqui no sacanagem, gente. Mas o chá que eu gosto é de hibisco. Nossa, meu sonho, gente. Com certeza eu vou ser uma profissional maravilhosa. Eu já estou me empenhando para isso, mesmo no primeiro semestre. E quem sabe um dia vocês vão serão os futuros pacientes. Ai! A gente, o senso, né, de mãe, de maternidade, não foi despertado em mim. Beijo pra você, minha filha. Olha só, tenho vontade de viajar, gente. Mas pra descansar, sabe? Não sei quando, nem onde, nem como. Mas um dia eu vou. Vou responder essa aqui filmando a paisagem. Então, gente, eu organizo a minha rotina de acordo com o que eu tenho que fazer no dia. Então, por exemplo, eu olho se eu tenho aula, né? Eu vejo se eu tenho aula na faculdade, se eu tenho que dar aulas. E aí eu faço sempre o mais chato primeiro, que no caso é treinar. E é isso. Depois eu vou sempre pelos mais chatos, os piores primeiro. Gente, minha sobrinha aqui está me filmando. Sim, tem muitas músicas que eu gosto, né? Não vou lembrar de nenhuma agora. Mas tem música também que me lembra momentos tristes. O movimento, gente, que eu tento diversificar as formas de fazer e não enjoar, é o ovo. Tem atividades pra serem cumpridas todo mês. Tem aula toda terça e quinta à noite, mas é tudo online. Hoje é outro dia, eu vou continuar respondendo as perguntinhas aqui. Ó, eu tô aqui na academia, por exemplo, eu tô com a roupa que eu posso. Não é roupa nova, é roupa de bazar. E assim, vergonha todo mundo sente. Eu senti também quando eu vim pra cá. É uma coisa natural. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com o nosso bem-estar. E não com o que as pessoas estão pensando, entendeu? Se você fica muito focada nos outros, você esquece que o principal, que é você, né? Eu acho que você não pode ter vergonha de vir pra academia. Primeiro porque aqui tem gente de todo jeito. E todo mundo sentiu uma vergonha, um acanhamento no primeiro dia. Então não é só você, entendeu? Eu acho que você não deve ficar focando muito no... Se no horário tem muita gente, você tem que focar em que horário eu posso ir. Entendeu? Se você foca muito nos outros, você esquece o principal, que é quem? Você, né? A questão aí de ponto positivo e negativo é quando eu preciso tomar uma decisão importante. Eu tomei a decisão de alimentar ação saudável porque eu tinha engordado, né? E eu tava extremamente sedentária e adoecendo. Então eu tomo essa atitude aí de colocar ponto positivo e negativo quando eu preciso tomar uma decisão muito importante. O pré-treino, gente, é aquela banana com canela e no micro-ondas, só isso. No momento é isso. E sim, eu sou muito ansiosa. E eu não sei, eu tento resolver a situação primeiro, entendeu? Não tenho cronograma capilar no cabelo é natural. Lá que eu sou um pré-condicionado todos os dias. E skincare também. Eu tenho um sabonete de carvão e passo um sério. Mas nada muito especial, assim. Gente, então esse é o vídeo de hoje. Eu vou agora pro elíptico aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas. E até amanhã. Tchau! Tchau!